Uma nova assinatura química foi detectada na atmosfera de um planeta. Uma molécula, muito comum aqui na Terra, e por isso vem chamando a atenção dos astrônomos. O planeta é o ASP-33b, localizado a 400 anos-luz de distância da Terra, um gigante gasoso que orbita sua estrela mais perto do que Mercúrio orbita do nosso Sol. Então, é um planeta muito quente, podendo atingir temperaturas de mais de 2.500 graus Celsius. A molécula encontrada foi a hidroxila, formada por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, sendo essa a primeira vez que ela foi detectada em um exoplaneta. Em nosso planeta, o OH é produzido principalmente pela reação do vapor de água com o oxigênio atômico. E essa molécula é conhecida como detergente atmosférico e desempenha um papel crucial em nossa atmosfera, dissolvendo gases poluentes que podem ser perigosos para a vida, como metano e monóxido de carbono. Acredita-se que a maior parte do OH na atmosfera de WASP-33b foi produzida pela destruição do vapor de água devido à temperatura extremamente alta. Foi detectado apenas um sinal fraco de vapor de água, o que mostra que a água está sendo destruída para formar hidroxila neste ambiente extremo. E para localizar as impressões digitais espectrais dos átomos e moléculas emitidas pelo WASP-33b, os astrônomos usaram o instrumento Doppler infravermelho no telescópio Subaru de 8,2 metros de diâmetro no Havaí. E essa foi a primeira evidência direta de hidroxila encontrada na atmosfera de um planeta além do sistema solar. E embora o WASP-33b seja muito maior que a Terra e tenha uma atmosfera muito mais quente, a descoberta ajudará a refinar as técnicas de detecção de hidroxila na atmosfera de planetas muito menores e semelhantes ao nosso. Por enquanto, essa técnica de caracterização atmosférica de isoplanetas ainda são aplicáveis apenas a planetas muito quentes. Mas acredito que os cientistas já estão trabalhando para desenvolver instrumentos e técnicas que permitam que eles possam aplicar esses métodos a planetas mais frios. O WASP-33b é um dos planetas mais quentes, se não for o mais quente dos planetas WASP, sendo ele em um único até agora encontrado orbitando uma estrela do tipo A muito quente e de rotação rápida como a estrela WASP-33. A composição química das atmosferas exoplanetárias podem dizer muito sobre as condições físicas do planeta e seu potencial para manter a vida. E por isso, essa é uma descoberta importante. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Meu muito obrigado aos meus apoiadores pela contribuição que fazem a esse canal. Isso ajuda muito na continuidade desse trabalho e por isso sou muito grata a cada um de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!